Hoje encontrei mais um parque de merendas espetacular, é um lugar abundante em água, natureza, sombras, muito agradável mesmo, tem umas infraestruturas espetaculares, parque infantil, mesas, sorrasqueira, palmeários. Seguindo então em direção à caixa, o guia Z dá-me para ali, a coordenada dá entre este eucalipto e este, mas devido à vegetação as coordenadas não é o que estão a bater certo aqui. Então procurei num e procurei no outro, mas depois insisti na procura deste e este, tem aqui este orifício. Faz aqui um eucalipto enorme, vou meter a mão aqui dentro, aqui está, a gente puxa através de um fio de pesca e aqui está a caixa. Gostei, simples, prático, eficiente, muito fixe, pronto, mais uma. Ora estamos a fazer aqui o agmultido, o trilho do esquilo, demos com o esquilo, o Bruno está ali às bulhas coelho, já o tricou duas ou três vezes, com isto temos aqui esta senhora, segundo o nico dela tem tendência a andar aí a morder as pessoas e a fazer mais, mais coisas ali, por que não é? É o que tens de procurar aqui na cidade diz o que é o esquilo. Ah é? Pois, ah, mas não tem para nos assinar, não. O esquilo não é isto. O esquilo não é isto? Sim, agora alguns dias a gente tem que parar com a hora. Mas eu vou seguir aqui este trilho, parece-me suspeito. Na árvore, qual é a árvore que dá para trepar? Todas as alas dão para os quilos. Mas digamos que eu não estou adotar das capacidades de uns quilos. Está aqui e agora quer descontrar. É uma seca. É um dia de tornado. É puro, com inscrição. Olha, está bem eu para desligar o vídeo e o Bruno dá aqui com a cena. É isso. Mas o dia está muito alto. Pois não, não consigo. Chegue. Boa. Isto quando nós vamos geocaching, isto não só encontramos caixas, como às vezes encontramos também acessórias de moda. Penso que não faz bem o meu estilo, mas alguém deve estar a rir à conta disto. Não sei. Estou a pensar em deixar um TV em troca deste capacete. Não sei. Mas é capaz da caixa ficar a perder. O capacete é a valer muito mais que o TV. Olha o James do Brazão. Vamos ver como é que era tudo construído. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Mas é claro que isto é só a hora de ver os tarântulas aqui dentro. Tarântulas. E há, meu. Aonde aí? Porra, se me olhasse ali para o lado. Os caras estão bem. É lá. Olha os olhos dele a brilhar. Isto é o amigo deles? Estás a curtir a cena? O mais fixe seria a gente ir àquilo que é o manicômio. Não, mas não. Estás a curtir a cena?